O trânsito se tornou uma das maiores dores de cabeça para a população. O acúmulo de veículos nas ruas causa prejuízos, estresse, acidentes e poluição e tende a piorar nos próximos anos, caso não sejam adotadas políticas mais eficientes. O problema agravou-se nas últimas décadas, graças à concentração de pessoas nas cidades. A falta de planejamento urbano, os incentivos à indústria automotora e ao maior poder de consumo das famílias. Os congestionamentos causam prejuízos ao país, acidentes e afetam o trabalho de milhões de pessoas todos os dias. As perdas financeiras somente no estado de São Paulo foram calculadas pelo governo em 4,1 bilhões por ano. O MobSystem é um aplicativo que auxilia no rodízio de carros de determinada região. Além de auxiliar no rodízio, o aplicativo irá conter informações necessárias do veículo. O objetivo do aplicativo é reduzir a movimentação de automóveis nas vias e, consequentemente, o trânsito e a poluição, facilitando assim a locomoção nos pontos mais críticos. E aí Obrigado.